Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje é um vídeo muito especial, quero compartilhar com vocês um produto, uma edição limitada de Kerastase que veio aí pra celebrar e comemorar o mês do orgulho, isso mesmo. Pride, então assim, esse óleo multibenefício, o óleo original de Kerastase, veio com essa roupagem incrível pra essa celebração desse mês, gente. Gente, olha isso, que coisa mais linda. Então vem, vamos falar um pouquinho sobre esse produto aqui. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês, é um produto que vem aí pra celebrar, comemorar essa época do ano. Junho é o mês onde a gente comemora, o mês do orgulho, a gente comemora e celebra essa diversidade, então é um mês muito importante pra comunidade toda e hoje quero compartilhar com vocês esse produto, edição limitada de Kerastase, um óleo multi, uso multibenefícios e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas antes quero agradecer todo mundo que tá aqui nesse canal, que é inscrito, que deixa o seu like, seu comentário, muito, muito obrigada. Você que chegou há pouco tempo, seja bem-vindo aqui a um canal onde eu compartilho tudo sobre o mundo da beleza com muita, muita resenha de produto. Tem muito vídeo aqui pra você maratonar. E se você ainda não me conhece, meu nome é Helen Matias, sou cabeleireira e maquiadora há mais de 15 anos e também consultora capilar. Posso ajudar você a cuidar do cabelo de qualquer cantinho que você esteja do Brasil. Tem o WhatsApp aqui na descrição desse vídeo pra você ter mais informações sobre esse serviço. Tem também meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais, me acompanhe por lá também. Encontramos esse produto no site Ela Usa. Tem uma aba lá, gente, Orgulho, que você clica nessa aba e já dá de cara com esse produto. Então Ela Usa vem aí com essa parceria com Kerastase. Esse produto é um bestseller de Kerastase, com essa edição limitada, incrível, pra gente aí trazer toda essa celebração desse mês. E, gente, ele veio com essa roupagem incrível pra toda essa celebração. Vou abrir aqui um pouquinho pra gente ler no site o que a marca fala antes de explicar o que o produto realmente faz no cabelo, né? Como que a marca se posiciona pra ter esse produto aqui, edição limitada, Pride, pra gente celebrar o mês do orgulho. Bom, clicando na aba Orgulho, a gente consegue aqui já localizar esse produto de cara. E a marca diz aqui, gente, uma coisa muito, muito bacana que eu vou ler pra vocês. É realmente louvável e inspirador ver a Kerastase lançar uma versão especial do seu bestseller, Elixir Ultime, para homenagear o mês do orgulho e, ao mesmo tempo, apoiar a comunidade LGBTQIA+. Essa iniciativa demonstra um compromisso genuíno em promover a inclusão, a diversidade e a igualdade, além de reconhecer a importância de valorizar e apoiar cabeleireiros com diversas orientações sexuais. Ao destinar o lucro obtido com as vendas dessa edição especial para a instituição Redes da Maré, a Kerastase demonstra uma preocupação genuína em gerar um impacto autêntico na comunidade. Essa ação vai além de uma simples campanha de marketing mostrando um engajamento real em promover mudanças positivas e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, realmente, esse produto vem aí com essa ação super, super bacana de Kerastase, onde uma parte das vendas vai para essa instituição aqui que eles apoiam, a instituição Redes da Maré. Muito, muito bacana. Bom, encontramos esse produto no site Ela Usa, como já falei, e ele já está com um desconto de R$149,90 por R$99,90. E você ainda pode usar o cupomzinho de desconto ELEN10 para ganhar mais 10% de desconto. Mas vamos lá, vamos ver como esse produto age no cabelo, como que ele funciona, para que momento que a gente pode usar ele. Então, vem comigo. O icônico óleo sublimador para cabelos sem vida que precisam de brilho oferece agora ainda mais nutrição para a fibra. Maciez imediata com controle duradouro do frizz. Os seus cabelos ficam protegidos e leves, envolvidos por uma inesquecível fragrância. Indicado para todos os tipos de cabelo que buscam mais vida, mais brilho. Os benefícios. Deixa um perfume de longa duração, até 24 horas. Fornece um controle de frizz de 96 horas em 80% da umidade. Texturiza e facilita a capacidade de gerenciamento de seu cabelo. Ativa um brilho intenso com leveza. Reduz visivelmente pontas duplas, não deixando nenhum resíduo no seu cabelo. Bom, esse produto aqui, gente, é incrível. Além de ter vários, vários ativos. Uma combinação única de cinco óleos preciosos como óleo de marula, óleo de camélia, óleo de milho germe, óleo de pracaxi e óleo de argã. Bom, é uma linha que ela vem aí trazendo todos esses benefícios. A rotina icônica para cabelos extremamente brilhantes, com poder embelezador dos preciosos óleos capilares no coração da sua fórmula. Eu deixo os cabelos macios, saudáveis, incrivelmente radiantes. O que mais que ele fala aqui sobre a linha? Bom, brilho dos cabelos. Avaliação usando medições colorimétricas mostraram um brilho imediato. Tem proteção térmica, então é um produto que você pode aplicar no seu cabelo para fazer a sua escova, a sua chapinha. Pode ser usado no cabelo seco, no cabelo molhado. O que mais? Ele tem uma proteção contra a umidade. Isso é muito, muito bacana, gente. Achei bem legal. E você usa ele da forma como você mais gostar. Uma ou duas, dois pumps do produto. Vai depender aí da quantidade de cabelo que você tem. Tanto no cabelo seco, ou no cabelo molhado para fazer a sua escova. Ou depois, no dia seguinte, quando você não vai lavar e precisa devolver aquele brilho para o cabelo. Ele é um produto que tem essa multifunção, né? Você pode usar em vários momentos. Então, assim, é muito, muito bacana. Ele, que mais? Ele antes da secagem, após a secagem e finalização para todos os dias. Então, é um produto, gente, que vem aí com muita vantagem. Que você vai ter, né? No seu, para o seu uso do dia a dia. Vou aplicar aqui uma gotinha no meu cabelo. Já apliquei ele no cabelo molhado. Deixei secar. Ele está seco já, meu cabelo. Mas eu quero mostrar de uma forma bacana. Então, uma gotinha na mão. Olha só. Bem levinho, né? E a fragrância, gente, desse produto. Ai, aquele cheirinho de coisa linda. Maravilhoso. Então, eu quero fazer o quê? Usar esse produto para a gente quebrar esse durinho que está. Esse efeito gel que ficou no cabelo. Então, eu venho, olha, quebrando ele com óleo na mão. Eu vou amassando o cabelo e quebrando esse efeito durinho que o produto que eu apliquei para finalizar, deixou no cabelo, gente. E olha esse brilho. E olha esse brilho que ele deixou. Realmente maravilhoso. Além de quê? Além de não pesar no cabelo. Então, assim. Traz esse brilho intenso. Deixou um volume bonito no meu cabelo. E, como já falei, você pode usar aí em qualquer momento da sua rotina. Saiu do chuveiro. Secou o cabelo. No dia que não lavou. Para deixar o cabelo aí com esse tratamento. E receber todos esses tratamentos no fio. Aplica no cabelo para dormir. Passa no cabelo uma gotinha de óleo. Faz aquele... A forma como você costuma usar aí para passar a noite. No dia seguinte você vai acordar com o cabelo lindo, maravilhoso. E, além de estar super, super perfumado. Bom, fica aqui essa minha dica de produto para a gente celebrar o mês do orgulho. A linha de Kerastase. Gente, esse produto aqui, Elixir Ultime. É um ícone bestseller de Kerastase. E veio aí com todas essas vantagens que eu já falei para você. Como já falei também, você encontra no site Ela Usa. Tem cupomzinho de desconto para você ter aí mais vantagem. Ganhar 10% no cupom ELEN10. Mais 10% na compra. E lembrando, se você comprar à vista, pague no Pix que o site ainda te dá mais 10% de desconto. Bom, esse vídeo, gente, não é publi. É um vídeo onde eu realmente queria compartilhar com vocês esse produto. Edição limitada de Kerastase. Lindo, maravilhoso. Essa embalagem. Maravilhosa, gente. Aqui tem, quer ver, 30 ml de produto. E uma gotinha, como vocês viram, consegui deixar o cabelo assim, olha. Maravilhoso, gente. Incrível. E a fragrância, então, melhor ainda. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.